Você se lembra de mim, eu nunca vi você tão só Ó meu amor, ó meu xodó, minha paia Tá faltando força e amor para governar Com pulso e coragem, doutor, pra realizar Pra fazer pela Bahia o que fez pro Salvador AACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer AACM, Neto AACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer AACM, Neto Você se lembra de mim, eu nunca vi você tão só Ó meu amor, ó meu xodó, minha Bahia Tá faltando força e amor para governar Com pulso e coragem, doutor, pra realizar Pra fazer pela Bahia o que fez pro Salvador AACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer AACM, Neto AACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer AACM, Neto E aí AACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer